Era 5 de outubro de 1988. Faltavam 10 minutos para as 4 da tarde. Ulisses Guimarães, na mesa da Câmara, promulgou a Constituição. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda o Brasil! Uma sessão solene do Congresso homenageou os 35 anos da Constituição celebrados em 2023. Representantes dos três poderes participaram da solenidade. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, lembrou que a principal lei do país é uma conquista coletiva que orgulha os brasileiros. Os trabalhos da Constituinte, que tiveram abertura, transparência, participação popular inéditas no Brasil, inauguraram uma nova relação da sociedade com as suas leis, suas instituições e seus direitos. O povo brasileiro ama e defende sua Constituição. Argumenta com base nela e não assiste indiferente quando atacam os valores da Carta Magna. Neste ano de 2023, a sociedade brasileira venceu novamente. Demos mostra da força das nossas instituições e da estabilidade da nossa democracia. Citando dois dos mais importantes personagens da Constituinte, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, relembrou que o maior desafio é fazer a Constituição ser cumprida. O nobre senador pelo Rio de Janeiro, Afonso Arinos, foi muito feliz ao dizer aos demais constituintes que, concluída a tarefa da promulgação, outro dever se apresentava, o dever de sustentar a Constituição, cumpri-la e fazer que seja cumprida. Cabe sempre recordar as célebres palavras de Ulisses Guimarães, proferida da mesa da Câmara dos Deputados naquele momento. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi deputado constituinte. Ele representou o presidente Lula na cerimônia. Nesses 35 anos, a Constituição de 88 nos permitiu mais e nos legou muito. Todas as principais conquistas e avanços sociais alcançados nos últimos anos foram autorizados por ela, foram conduzidos por ela. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que a Constituição é fundamental para a manutenção da democracia no país. 35 anos de estabilidade institucional num país e num continente como o Brasil é uma realização muito expressiva, porque, infelizmente, tivemos uma tradição republicana de golpes contra golpes e rupturas da legalidade constitucional. Há muito o que comemorar nesses 35 anos de Constituição. Ainda acrescentaria a independência e a harmonia dos poderes. O Executivo voltou ao seu tamanho normal, o Legislativo recuperou o seu espaço decisivo na democracia e o Judiciário viveu um momento importante de ascensão institucional. Obrigado. Obrigado.